Vamos precisar de um copo e estou usando um rosa, mas vocês podem usar a cor da sua preferência. Com cartulinas amarela, verde e rosa, faça os moldes, que vão estar aqui abaixo no box de informações. Vocês vão precisar de um chifrinho e duas orelhinhas, além de quatro flores verdes e duas rosas. Cole o chifrinho e as orelhinhas por dentro do copo. Com as rosas, cole uma sobre a outra, preenchendo os espaços vazios entre as pétalas. Com as rosas já prontas, cole na parte da frente do copo e finalize o botão com uma miçanga de pérola. Com uma caneta de ponta fina, faça os olhinhos do unicórnio. E assim ficou o centro de mesa. Dentro dele, vocês podem colocar balas e chocolate para que os convidados possam depois levar o centro de mesa como lembrancinha para casa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever, de curtir e comentar o vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho